E é com uma energia moribunda, avassaladora, que nós nos preparamos para gravar, talvez, e depois da qualidade deste jogo, o último podcast para o jogo. Não, não é o último agora, será que é felizmente ou infelizmente? Eu acho que depois da derrota, não sei se vamos gravar. Não, é, temos que gravar, obviamente, e vai ser, a questão é, será que a derrota, será que... Mas nós queremos uma regra, se perdermos, ninguém quer ouvir conteúdo sobre o futebol. Não, querem, 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 querem porque isto aqui, quando Portugal, inevitavelmente, eu não digo inevitavelmente, eu não vou falar isso aqui em cima, eu não vou falar. Quando acabaste uma relação, quando acabaste uma relação, tu queres ouvir, tu não deixas seguir a pessoa, tu não... Sim, mas nós não somos, peço desculpa, mas nós não somos a seleção portuguesa, nós somos um podcast, e é óbvio que quando... É, nós somos um podcast... Nós éramos a seleção portuguesa. Também por momentos, por utilizar a camisola, por utilizar a camisola, eu achei, eu achei que íamos jogar, mas não somos, portanto, as pessoas, se formos eliminados, por acaso eu acho que agora, ou seja, isto está tão montado para não correr bem que vai correr bem, mas se formos eliminados, se formos eliminados, isto aqui vai arrebentar uma discussão para este país que vocês não têm noção. Isto está por um fio, por um fio. A discussão da seleção nacional do nosso país está por um fio. Isto é o último dia até começarmos todos os dias uns com os outros. E nós não vamos conversar isto hoje. Agora, eu tenho dúvidas que se nós perdermos, da próxima vez, contra a França, no sábado, na sexta-feira, ou o que é, que o ambiente seja tão pesado como aquele que está agora. Porque isto é a vitória mais pesada... É que eu estou cansado. Isto é a vitória mais pesada que eu senti na minha vida. Eu nunca fiquei com um cabeção tão grande depois de uma vitória. Estás com um cabeção de vitória. Eu queria dizer, depois desta exibição, que nós vamos ser campeões. Eu estou em condições de dizer que nós vamos ser campeões. E aqui eu vou estar a repetir, em condições normais, nós vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Agora, as condições são claramente anormais. Não, não. Olha, mas era ideal. Porque eu sinto que nós aqui vamos discordar hoje. Ou concordar. Ou discordar, ou concordar. Vamos à tese. Eu acho que isto foi um dos piores jogos que eu já assisti. Algum outro hipótese no bat ou não? Não, não dar opiniões. Não dar opiniões. Então, essa sou eu. Eu assisti. Eu já tinha dito aqui neste podcast que aquele jogo contra a Shekia... Cuidado, cuidado. ...contra a Shekia. Estás cansado. Olha, por acaso não. Estás com um modelo de sonho, que é pior. É que estás solto. É que estás solto. E as pessoas vão saber quem é que tu és. A seguir ao Portugal-Shekia. O Portugal-Shekia é também um jogo, ele, bastante deprimente, e ganhámos sem saber como. Nós gravámos um podcast em que eu disse que tinha sido o pior jogo que eu tinha visto ao vivo. Só que esse podcast foi para o lixo, pois estávamos tocados enquanto o gravávamos. Olha, tu agora dizes a verdade. Estás a admitir essa? Eu admito essa. Eu admito essa. E depois gravámos um em que já não estávamos. E, porque realmente... Não era do caso. Era. Não se percebia um p*** do que nós dizemos. Estávamos com uma dicção ligeiramente afetada, coisa que não é verdade agora. Por causa da tremenda boba-lheira. Não, não, não. Não se pode. Isso não pode. Não podes fazer isso. Era por causa do sonho. Não, mas fomos ganhados por virais e gravámos outro episódio inteiro. Agora, vocês, há uma vez viram um jogo, 120 minutos de futebol, tão pobres como aqueles que assistimos hoje. Olha, eu adorei o jogo, acho que é uma exibição competente. Foi uma exibição que não foi brilhante, no entanto, faltou-nos só o último toque. Faltou-nos... O que é que eu acho? Eu acho que nos falta... Foi a finalização. Acho que o nosso grande ponta-de-lança, Ronald, teve azar. Teve azar. Eu não acredito que... Isso é verdade. Que o discurso não mude. Teve azar e eu queria dizer... É pá, o penalti é bem marcado. É um estupendo a defesa do Aulac. É verdade. Também não vamos agora estar a criticar-se no... Sim, sim. E os livros foram todos com força. Com força. Mas com força foram. Há uma... Não, não. O difícil papel é estar com força. Depois se acerta na baliza ou não. Tens força para fazer aquilo que ele fazia? Não. Eu acho isso que vocês estão a fazer humor do bom. Isso é boa sátira. Há aquele que é o discurso hoje em Portugal. Que aliás as pessoas estão tendo neste momento. Pronto. É para eu não quero entrar nessa discussão. Eu não quero entrar nessa discussão. Ele ficou chateado como a Fortuny Fico viu. Com a Fortuny Fico viu com o nosso capitão com uma descrição a dizer capitão e um coração e uma Fortuny Fico do Ronaldo depois desta vitória. Ele fica chateado com isso. Eu não fico chateado. Eu fico chateado com esta ideia de que alguns se falham. São os prezinhados em praça pública. São os prezinhados em praça pública. Não. Estás a falar do Pepe. São os prezinhados em praça pública. Não. Estás a falar do Pepe. O Pepe falhou e o Pepe tem crânios para falhar. E outros, quando falham, unem-nos. E ficamos num país mais unidos quando uns falham. E outros não. Eu, quando o António Silva falhou, estive ao lado dele. Quando o António Silva falhou, estive ao lado dele. E estamos todos. Tocinhos e o Diogo não. O Ronaldo falhou. Tocinhos e o Diogo não. Pronto. É um estupendo central. Eu tenho uma postura aqui. Eu acho que são todos profissionais. Tentam todos dar o melhor. E o mais fácil é o pessoal de estar aqui no Be Tight. E eu, como às vezes me sinto que estou do lado de quem está a ser julgado, ponho-me no lado do jogador. E acho que todos nós temos dias maus. Acho que é muito difícil, até assim, tanto Cristina Ferreira, estar nos sapatos de Cristiano Ronaldo. Ela disse-me a mim. É muito difícil calçar aqueles sapatos. Eu não sei que sapatos... Com certeza. Que sapatos é que são, mas é difícil. Ou seja... Ela disse que são os sapatos mais difíceis do mundo. E eu acho que são. Não acho. Mas acho que ele nunca calçou umas seteiras da Sanjo. Eu acho que não. Às vezes para a brincadeira qualquer das manhãs. Eu cheguei a calçar e aquilo realmente era rijo. Porque cá à frente era bem que era daço. Nós estamos a inaugurar uma fase muito interessante da nossa seleção nacional. O futebol de seleções em Portugal já mudou muito. Já falámos sobre isto aqui. Já falámos de... Antes nós jogávamos muito e perdíamos. Agora não jogámos nada e ganhamos. Só que nós agora não jogámos nada, vamos ganhando, mas ao mesmo tempo em que vamos jogando de zero e ganhando existe uma espécie de energia de vitória moral que é esta. É esta do... Não, mas então nós tentámos. Mas o remato do livro foi à baliza. Com força. Mas ele tentou marcar e o guarda-reiro foi, não é muito bom, é o Oblak. Não, mas tomando a defesa no penalti. É o Oblak. Oh Manuel, tu estás claramente a ser... Ele estás a tornar José de Pina para sempre. Tá, tá. Tu estás constantemente. Ou seja, Thomas diz-me. Houve alguma fase final depois de 2006 que tu tenhas dito que Portugal realmente estava a jogar muito? Repara. Jogar muito, eu julgo que só vi... Nunca, nunca vi. Só viste a Espanha. Contaram-te. Em 2000... Ah pá, eu não acredito com isto, pá. Eu tinha 6 anos. Ah pá, tu vai ver os jogos de RTP em memória. Isso é vídeo, tá? Olha, isso é que é uma pausa. Mas é que a seleção... Já vamos baixo. Ah pá, desculpa. Olha, eu e esse tipo de pose, não contes comigo. 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 Não, nós e vocês fomos às meias finais. Sim, mas eu vou ver aquela talha de Nuremberg em que foi um jogo caótico. Acho que foi um bom jogo. E na fase de grupos, ganhámos a Angola, ao Irão... Tens a desprezar. Pronto, pá, não sei, pá, não interessa. Não, não sei. Mas o que é que vocês acharam para deste jogo? Ou seja... Oh Manuel, tu vais assumir aquilo que me disseste ao ouvido, eu preferi ter perdido. Não, eu nunca disse isso. Não, não. Ah pá, não, desculpa. Tu ouviste isto? Não, não, não. Tu só não disseste ao ouvido como disseste na ponte. Ele disse na ponte. Eu disse que... Eu disse que estava... O que é que tu disseste na ponte? Onde? Na ponte. O que é que tu disseste? Eu disse que... Mais valia tinha perdido. Não era mais valia. Estamos a falar de... Eu gostava de ter perdido. Uma equipa que segura o resultado durante 120 minutos, não jogando nada, estamos a falar da Slovenia, não é? Portanto, eles são inofensivos. São péssimos. Péssimos. Tudo aquilo que... Qualquer incursão ao ataque... São profissionais do futebol. Qualquer incursão. O ataque não resultava em nada. Pensamos que sou eu e tu. Nada. Nós estaríamos a levar 3, se estéssemos a falar... Se nós estivéssemos... Tirando o Oblak, qualquer de nós era titular numa situação da Slovenia. Não, eu não era. Eu não era. Eu era... Eu acho que ele não era. Malta, eu acho que ele não era titular. Eres o décimo segundo jogo. Era o estabilizador. Era o Conceição deles. Pronto. Isso foi. Não, isso era. Não há nenhuma dúvida. Agora, nós estamos a falar de futebol porque estamos meio meleixados. Eu fico irritado. Eu nunca estive tão irritado como a Vitória. Eu estou sem a voz por raiva. Por raiva. E obviamente... E porque gritaste com segurança. Isso a gente depois já conta, se calhar. Já lá vemos. Já lá vemos. Gritaste, gritaste. O Manel ia sendo expulso do estádio e não contamos em humor. É verdade. Mas já lá vemos. Vamos falar do jogo. Portanto. Vocês não acham que nós vamos ser campeões. Porque foi um jogo horrível. Tu já defendeste o teu pepe. Já defendi o meu pepe. Deixa-me defender o meu Diogo Costa. E o que é que vocês faziam diferente? Não é possível voltar a falar 10 minutos de bola sem falar de Diogo Costa. Tudo indica que vamos fazer uma exibição de galas contra a França. Que é o melhor guarda-redes da história do futebol. O que é que tu disseste? Tudo indica que vamos fazer uma exibição de galas contra a França. Ah. Isto por acaso pode repintar aquelas. O que é que acontece? O Rafael Leão é bom com espaço nas costas. Para Galgaard. Ele fez lá uma daquelas galagadas dele. Para quê? Para Galgaard. E ele fez o quê? Uma galagada daquelas que ele faz. Mas só fez uma porque não teve muitas mais oportunidades. O Jota fez uma também na altura quando foi o penalti. Mas. Sim. Mas não tivemos muito porquê. Porque a Slovenia percebendo. Mas estou a ver o jogo contra o Giórgica e contra a República Checa. Que é que nós estamos cá atrás. Eles vêm contra a parede. Não sabem o que fazer. E a gente pode dizer que numa borra vá lá e espete uma batata. só que eles estão tão maus, que tiveram várias borras, oferecemos várias passadeiras e, mesmo assim, os gajos não marcaram e tiveram a zerar nos penáltis. Agora, contra a França pode dar-se o caso de, é parte de ser um jogo um bocadinho mais aberto e permitir que os nossos criativos tenham um bocadinho mais espaço e, quem sabe... Estás a subestimar a ratice da França, que a França, como todos sabemos, é o Real Madrid das seleções. É verdade. E sabem ser cínicos como nenhuma outra. E eles vão jogar em bloco mais connosco. Contrariamente à Eslovénia, eles sabem chutar à baliza. E isso é um problema. É um problema para nós. Não, nós, qualquer contra-ataque com a França, são três aos 30. Sim. Agora, porquê que a certa altura estava João Cancelo a jogar a segunda avançada? Era a segunda avançada do Cancelo. Era 10, a segunda avançada pivou do meio campo. É verdade. E nós temos que falar disso. E o Conceição era extremo-esquerdo, que não serve para nada ao pé direito dele. E a última forma de ganhar o jogo? Ruben Neves e Nelson Semedo. Talvez, talvez. É para as suas ideias. Eu sei que tu estás aqui a tentar defender... Não, o Roberto eu não consigo defender. Não, eu não consigo defender. Mas o que é que ele é para confundir? O Joven deve ter ficado confuso. Aí os gajos vão um bocadinho acima de nós. Com quem? Com mais lateral direito. Agora, há uma coisa que é verdade. O Roberto realmente inventa muito. O Roberto vai inventando, não é? Quando ele saca, e nós que estávamos a poucos metros e vemos a cabecinha do Semedo e a cabecinha do Ruben, é dizer assim, eu não acredito, eu não acredito que são estes gajos para entrar a esta hora. Eles apontaram um pavô, tipo, é rimos. Nós! Rimos. Não, nós sentimos ao minuto. Félix, acho que é para você... Ah, nós! Nós rimos, mas deixamos só para terminar o raciocínio. Mas é que o Careca tem razão. É que resultou... Eu acho que ele sabia que o Diogo ia fazer três vezes daquelas. Corrou bem. Então arrastámos os outros penaltis. Eu até te digo, eu nem sei... Há um filme que marcou muito com o Virgílio Castelo, que é um treinador de futebol, que não aceita ser corrupto e ele recebe um papel a dizer, diz ao teu jogador para falhar o penalti, porque eu estou... Ou seja, o presidente do clube do Virgílio Castelo, que faz treinador, dá-lhe um bilhete para ele falhar um penalti de propósito. E o Virgílio Castelo... Quem é que deu o bilhete? O presidente? O presidente do clube do Virgílio Castelo. O chefe do Virgílio Castelo. Numa final... É, mas calma, calma. Não é bem isso. Mas falámos sobre isso. Ainda não falámos. E eu acho que o Roberto deu um papel ao Ronaldo para falhar aquele penalti. Eu acho que isto é tudo jogo psicológico, porque nós somos mais fortes. E a nossa história diz-nos isso. Nós somos mais fortes depois de termos umas andorinhas e ganharmos à rasca. Essa é a nossa sina. Esse é o nosso futuro. E até digo, esse é o nosso presente. E eu quero que o Ronaldo marque golo. Porque é aquela conversa... Ah, não é só recordes. Mas eu gosto de recordes. É uma coisa que é bonita. E ele marcou em todos os europeus e mundiais. Mas ele vai marcar. E agora o Modric, ainda por cima, marcou o golo neste europeu. Ele é o mais velho de sempre a marcar. Está bem. É mais velho para mexer o que o Galácello. Mas não é tanto por ser mais velho. É mesmo porque em todas as competições europeus e mundiais que participou, ele marcou sempre. E isto é um recorde que é inacreditável. Ele está a marcar gols de 2004 em competições internacionais. É realmente muito importante. E eu gostava que ele saísse. Porque a partir deste é o último europeu que ele já confessou. Ele já anunciou. Ele já anunciou. Contra todas as expectativas, ele não vai ao próximo europeu de 4 anos. Ele não vai ao próximo europeu de 4 anos. E por acaso, olha a mim, para quem é muito tempo. Sim. Estou ficando até aqui a palavra. Não é que é possível. Aliás, pronto. Tudo bem. Às vezes as pessoas querem ficar sem a sua carreira. E a seleção não é coisa, não é para a idade. E pronto. E eu espero que ele marque à França. Olha, uma saída bonita. Parece muito que não marque mais. Mas pronto. Mas tu esperas que ele marque à França? Ou esperas que nós vençamos à França? Eu espero que nós vençamos à França com um gol de general. A França é o nosso grande rival dos europeus. Até nisso. Porque na última vez que o desfrontámos, na final, ele mal jogou porque levou uma sarrafada. Ele agora vai querer fazer aquela de, ah, comigo também. Eu acho que isto foi tudo pensado. Já desfrontámos depois disso e ele marcou. Sim, 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 mas não ganhamos. Impactámos desde igual. Impactámos quando as penaltis... Por acaso, eu não sei, porque não se vê bem o jogo no estádio mesmo. Os jogos no estádio não se vêem tão bem como a televisão. A tecnologia... Eu vou dizer estupidez aqui. Eu também vou dizer estupidez. Eu vou dizer estupidez. Estamos em lugares inacreditáveis. Brancada central perfeita. Nem sequer em muito alto, tem muito baixo. Está para ver a complexidade técnica toda. E o gajo está a dizer... Não presta para nada. Eu nem sequer vou debater. É óbvio que se vê melhor no jogo... Não, tu já estás a debater agora. Não, ele começou a debater. Ele está a debater. Ele está a debater. Nós já temos uma conclusão. Tu estás a debater. Ele está a debater com quem? Eu prefiro ver no estádio. Com quem é que ele está a debater? Eu prefiro ver no estádio. Mas eu no estádio... Vocês não estão... Por exemplo, todo o momento do choro do Ronaldo, nós não tivemos bem noção. Nós não conseguimos ver. Eu vi. Eu vi. Tu tens uma televisão gigante. São quatro para tomar a gente ver. Tu tens uma televisão assim em casa. Só para fechar esta discussão, que realmente foi muito difícil de vencer. A melhor forma de ver o jogo no estádio é olhar para uma televisão. Para gravar uma VT. Para gravar um magazine. Olhar para o estádio é melhor no jogo na televisão do que no estádio. Não. Tens o acompanhamento. Ou seja, hoje em dia, o estádio permite teres o acompanhamento que tens em casa. Ou seja, melhor mais o que tens em casa. Tens duas. Eu estava muito longe. Eu estava muito longe. Quando ela começou com... Beautiful. Eu também estava a ver o ecrã. Na concerto. Aqui vê no ecrã. Estou aqui, apaguei. Mas estou a ver no ecrã. Vê-se muito melhor no concerto ao vivo do que no ecrã. Porque o som é igual na televisão e ao vivo. E ver... Não. Não. É melhor a televisão. É melhor a televisão do que no círculo em que o estás. Não sei o que é que é melhor. Está a ser que é melhor. É melhor a televisão do que no círculo em que os concertos. A narração. A narração. Porque o que a imaginação está lá dentro. Ou ela não. Ou tu quando tens de ver tudo quando estás a ver. Duisledes só estava a ver um bocadinho no jogo. E tu estás a ver tudo. Ou tu tens de ver tudo. Ou tu tens de ver tudo. Ou tu tens de ver tudo. Mas na altura estava a me dizer. Portugal estava a jogar em 3-2-5. Isso foi o óbvio. Não, não. E lá é 3, 2, 5, estamos com 5 avançados. E estava. Estavam 3 centrais, 2 médios e estavam 5 caos em que chegar à linha. Ninguém vinha a buscar. Ninguém vinha a buscar. Ou seja, há partes em que se vê. Sou único. Aliás, se tu é que sou único, o primeiro da fantasy, por larga margem. Mas eu queria só dizer uma coisa. Foi o jogo todo pautado pelo Abel. O Abel estava a dizer a tática toda aqui. Eu tinha o Batáguas no meio e eu o ouvia. Eles têm que arrepender. Eu lembro-lhe para perfeitamente. O que o Roberto tem que fazer é puxar todos para o lado esquerdo. Para o Rafael Leão ficar sozinho. E depois eles têm que ser mais rápidos a trocar a bola. Que é puxar os jogadores todos para ali. E neste momento ele vai e puxa e ele estava a fazer quase marioneta. A palavra era... Isso, isso, isso. Bernardo, puxa, 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 Bernardo, puxa. E vai Bruno e não sei o quê e tal. Descongestionar. Eu nunca tinha dito na minha vida tantas vezes. Descongestionar. Descongestionar. E ele descongestionou. Não, a seleção não descongestionou. Eu estou ficado sem voz. A seleção congestiona, joga aqui neste buraquinho e espera que eles cheguem e façam a pressão. Eu não percebo nada. Mas também o ideal quando queres descongestionar é atirares o Vitinha. Exatamente. Pronto, vocês querem voltar a falar de futebol. Por acaso não tínhamos de falar de outra coisa hoje. Eu acho que eu já escritulei esta regra. Quando se joga mal, fala-se de bola. Quando as coisas correm bem, fala-se sobre as vossas viagens. Ah, não. Isso é uma boa regra. Coisas engraçadas. É verdade. Tive um conflito com o segurança. Ah, temos que ir aí. Não é um conflito. O Manel... Fez uma argola de fumo na cara de um segurança alemão. Falso. Estava a ser autário para o segurança. É verdade, não é? Estava a crescer para o segurança. Não está. Porque o segurança teve... E é comum em profissões que apelam ao pequeno poder, que é utilizar esse micropoder para... Mas ele não utilizou. Ele foi só uma pessoa... Pois, a questão é que não sei se ele chegou a utilizar esse micropoder. Não, não. Ele foi só simpático. O Manel é que desrespeitou as regras. Este cosmopolita que conhece o mundo, que viaja, que bebe champanhe e que está em Paris a ler os seus livros. Esta pessoa viajada... É um refia. É uma pessoa que não respeita as regras. Dizia, em grande, na televisão gigante, fumar. Não, senhor. Olha, nós temos um vídeo em que, de facto, fumamos a parte em que diz não fumar. E que, inclusivamente, eu peço que é para irritar, eles foram escolher exatamente uma caneta igual à minha para pôr lá no cinema para dizer, especificamente... Manel, senhor Manel, não pode fumar. É assim que é meio dourada até, é estiloso, tá? Tu gostas? Não sei se goste. Dourada. Tem dificuldades em perceber se é suposto que gostarmos disso. Dourada. Não, é... Não te prendes também com... É beijos. É beijos. É beijos. Mas, pronto, o que é que se passa? Supostamente não se pode fumar no estádio, que eu acho que é uma coisa, é um atentado à liberdade individual de cada um. Sobretudo quando estamos a falar de tabaco aquecido, que eu não vou fazer minimamente publicidade, acho que fumar é uma coisa repugnante e que não devem fazer e nunca iniciar, mas se iniciaram, a vida é assim e, pronto, o tens de fumar durante um jogo, sobretudo este que irrita, não é? Foi um jogo que irritou. Irritou. Ora, eu, pronto, saquei uma vez da tal caneta, não é? Fumei o indivíduo, veio falar em inglês e dizer que não se pode fumar aqui. Tudo bem. Isto antes de começar o jogo. Depois do Ronaldo falhar um penalti, obviamente consacra a caneta. Não foi só aí. Não foi só aí. Não sacaste a caneta mais nove vezes ao longo do jogo. Ele apanhou-te naquela. Esse cara já tinha visto mais alguns e pensou, tenho que pôr os pontos luzes. Eu não posso pôr o travão quando o Ronaldo acaba de falhar um penalti. Aliás, se fosse preciso, devíamos estar todos a soro, a darem várias drogas e a tomar antidepressivos naquele momento. Era perfeitamente normal. Era perfeitamente legítimo. Ninguém nos podia impedir. Agora chegar ali depois do penalti e do Ronaldo. E repara, eu na primeira vez, ele veio falar em inglês, you can't smoke here. Ok, it's not gonna happen again. Ahm... Bye bye sucker. Sem ser outras mais vinte vezes, mas para já não. Quando foi depois do... O gajo veio em alemão. Can't smoke e não sei quê. E depois, atenção, há aqui um caso de Manuela enrefier assim, o senhor, quem é que também refia? El Carlon. Não, atenção, um conflito de fio de um amigo. Só o que é que se passa? Só o que é que se passa? E começou a chamar de nomes ou segurança. É pá, deixe-me explicar a história também. Foi foi. Alemão. Ele fala-nos que é o c******, filha de c******. É que ele vai ter que ser editado. Deixe-me desculpar a edição. Mas por favor, metam-me um lipo aqui, porque isto não é... Posso só falar aqui uma coisa rápida? Primeiro, o Manel, 40 minutos antes do jogo começar, chega do lugar, foi ver o lugar e diz assim Pá, vocês não vão crer, pá, já estou irritado. Até eu estou a fumar no meu lugar e vieram-me 40 minutos sem o jogo começar. Portanto, vocês estão a ver as bafadas que este miúdo deu na cara do alemão. E calma, eu não tinha noção disso. Realmente, eu acertava tudo assim. Ó Diogo, tu deste um pum e olho para o lado e está este goloso. A dar, a dar, a dar, a dar. Chega, chega e pá, e não. Se tivesse uns 0 ou 5 minutos, eu tinha deixado a fumar. E de repente, vem um tenente-coronel da juventude italiana. E eu, speak English, speak English, speak English. E ele nada, a fumar na cara, speak English. E ele assim, I speak German. E eu, ok. Mas é isto que eu fiz, mas é isto que eu fiz. Não, mas foi aquele tomzinho, não foi a rir. Não, não foi. Foi tipo, a crescer já de um brinhas. Não, não foi. Ele depois foi a virar, eu passo-me a quando eles nos dizem. É pá, e digam-se isto. Eu acho que isto é por causa do Ronaldo, que é. Nós não podemos ver o jogo em pé. Ele veio, tipo, abaixar. Eu consigo perceber, a dar altura, que se há pessoas que estão sempre a alertar, tudo bem. É pá, abaixem-se lá que eu estou a ver o jogo. Agora, aos 114 minutos... Não, o segurança para dizer... É um canto perigoso. Não vais dizer, senta-te, aí não vais, aí não vais. Nem passei. Aí é que eu disse. Ei, my friend, go to your position. Respect me. Enfim. A dar altura, deixa eu só dizer, Manel Cardoso quer... Sabes quando os belos querem andar porrada na noite. Sim, mas isto é só que não estava... Não estava a ver por aí além, mas a postura era essa. A postura era de, o gajo já tinha leio duas vezes ao Manel, e o Manel estava. Em vez de estar a ver o jogo, a dar altura para olhar para trás e ver se o gajo passava. Estava a pegar o toiro, não é? Estava a pegar o toiro. Olhar para trás e ver se o gajo passava para ver se fechava o alhares. Para ver se se trocava o alhares. Isso é falso. É falso, mas eu não estava nada à espera que tu, que és um nervozinho, não tivesse a entrar nesta comigo. Aliás, esta amizade está posta em causa por não ter sido... Eu defendi-me. Tu não. Repara uma coisa. Amizade, sim, senhor, mas a dar altura ele diz. Outra destas e tu vais lá para fora. Vai numa espécie de inglês. E eu? Eu lá para fora não vou. Estás a divertir-te com segurança, mas se tu fores corrido do estádio, eu não vou. Tipo, eu vou ver o jogo até ao fim e já te encontras lá fora os relógios. Mas eu queria utilizar outro exemplo para... Amizade, mais ou menos. Para exemplificar que Diogo é um burrão e não defende os amigos. Não. Mais tarde, nós estamos numa caminhada que eu diria muito longa até conseguir apanhar um Uber ou uma boleia e vem um indivíduo com 1,90m, completamente embriagado, que vai contra mim. Eu é que estou um cavalo. Pá, dá-lhe um encontrão e ele continuou. E ele passa no nosso grupo a tentar arranjar por querer. Não é que manda um encontrão no velho e o velho ia se espalhando todo. Falso! É este velhinho espalhando todo. Pergunto, e o que é que tu disseste? Deste assim, este senhor vai zangado. Falso! Eu disse as ganhas e tudo. Não desiste nada, pá. Estavas de boné. Arrasca para ir à casa de banho, quem sabe? E mal disposto. Eres um velho que levou o encontro na rua. Não, não. Eu também lhe dei aquela ombrada. Foi tipo, mano a mano. Eu olhei para trás. Mas eu vi que estava todo a mamar. Eu olhei para trás e comecei-me a rir. Porque tu aceitaste que um transiunte desse uma carga de ombré. Eu sou melhor a lidar com o transiunte do que tu. Queria falar também aqui só mais de Diogo Batáguas, que é ele a certa altura. Nós fomos duas horas para a zona da UEFA. Para onde se come e onde se bebe. E dez minutos antes do jogo começar o Diogo chega com uma aposta salmão e diz. Eu já fui a todas. E a todas é. São 19 tipos de buffet com doces, com gomas, com bife de vitela, com salmão, com massa. Parabéns. Com uma salada russa e este artista provou tudo. Sabe cozinhar um bife. Tudo. Tudo. A esta altura é um caralho. A esta altura mal passado no meio, mas um bocadinho... Pronto, eu sei. É bom, mas reparem bem. Provou tudo. O que é que acontece? O jogo começa, ele olha para mim, está assim. Acho que estou mal disposto. Já não vou beber mais. Já não vou tocar em nada. Eu agora dormi numa cestinha e acordava aos 35. Porque realmente estava... E não teria sido mal. Sim, não teria sido mal. Os nossos melhores momentos vivenciados nesta tarde não se deram no estádio. Clube Prémettes. Mas sim na Funzone. A Funzone é Portugal Mais. É verdade. E aquilo é um ambiente espetacular. É uma coisa que está tão bem organizada. Estava um ambiente... Pá, eu... Tu... Atenção. Eu e Diogo divertimos bastante no Portugal Mais, em toda aquela área. Cantamos muita casinha. Cantamos várias canções. Tu continuas encarado na casinha, pá. É impressionante. Pois é. E tu odeias a canção. Tu nem no estádio. Eu tentava fazer um vídeo e tu não cantas. Audeias a casinha. É pá. Eu estou farto de ti, pá. Digo-te já na cara. Eu estou antefarto de ti estes dias. O hino real de Portugal. Eu gosto da casinha. Não gosto, pá. O que ele queria mesmo era... Desculpem lá. Não, pá. Para mim isto era bem fachado. É pá. Tu tens que parar dessa. É assim. Eu tenho a minha pausa dos Mónacos e tal, pá. Tu tens de parar com isso. É assim. Isso é uma boa canção. Mas tu tens de parar com... Tu tens de ter que publicar que tens. É bom. E o que eu queria cantar além é melhor se tivesse fora. Isto foi muito complicado. Foi um dia todo a berrar. Eu estou farto de berrar. Às vezes apetece-me berrar. Às vezes uma pessoa passa 3 meses e nunca berrou. Não berra. E berrar é importante. Agora, isto tem sido 15 dias de berros constantes. É verdade. E eu quero um retiro de silêncio. Eu acho que viemos, na próxima temporada de Falsos Silêncios, fazer vários episódios em que não dizemos uma única palavra. 45 minutos. Apenas silêncio. Só separadores para as cobrifes. E algum humor físico daqueles dos teus olhos das mãos. Está bem. Passa a ver. Devido a do gol de pança. Por acaso não pegou muito o gol de pança. Quer dizer, eu só puse uma story, não é? Não entrou no vlog. Podia ter entrado. Comece a fazer imenso em... Já duas pessoas me vieram falar do gol de pança. Os caribas, pá. Atenção. Acho que é um jogo que deve ser insincionalizado. Não. É outra palavra. Não. Tu é que deve ser insincionalizado mesmo. Pois é. É muito tarde, pá. Estou cansado. Malta. Constituída é mais insincional. Estava muito gira. Estamos com quanto tempo? Pá, estamos bem? 26. 26. Portanto, pá, temos de continuar. Vamos falar um pouco de Pato de Frankfurt, que é uma cidade que nos está a abraçar. Estamos a gostar muito de Pato de Frankfurt. Chegámos cá ontem. O Diogo teve a amabilidade de nos deixar sozinhos a comer o barito e a desaparecer. Ele desapareceu de ao pé de nós. Ele começou a andar sem destino. E nós achámos, olha, ele vai ser levado por um carro. Foi o que nós achámos. Porque olhámos e ele saiu disparado do hotel sem destino. Para fazer o quê? Passamos a explicar. O que é que sucede? Há pessoas que normalmente vão em viagem e é uma atitude que eu gosto. 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 Que é a atitude de não papar grupos. De todos, todos grupos. Não papar grupos. De repente somos vários. Cada um tem os seus interesses particulares. Agora se me pudesse fazer uma coisa eu não vou arrastar os outros. Amigo não empate amigo. E eu tenho essa atitude. Normalmente são lojas vintage, livrarias, museus. Onde é que Diogo? Num dia em que estamos cansadíssimo. Viemos para cá. Não vou às sete da manhã. Toda a gente queria dormir. Toda a gente ia dizer, malta, hoje é mandar vir o grito para aqui. Estarmos aqui um bocadinho a ver a Espanha-Georgia. E o Duque. E Diogo Batáguas, às 21h51, diz, não, não. Eu sou entusiasta da cerveja. Eu vou provar três cervejas agora, sozinho e numa missão. E lá foi ele. É, porque este aqui este tipo o Baraltene. Tristíssimo. Não, porque não é verdade, eu não gosto de mentir. Tristíssimo, numa noite horrível em Frankfurt, isto não há verão aqui, é chover... Estava a chugar. Estava a chugar. Estava a chugar. Estava a chugar em Frankfurt. Estava a chugar em Frankfurt. Estava a chugar em torno de chingales. Estava com cara de missão a dizer, eles não me prendem. Não é para eles não serem fixos que eu não vou beber uma de um Kell, uma Vice e uma Ipey. Não, porém uma alérgica... Agora falavam dizer coisas para ocupar como falar do If do Longe. A questão é que passado uma hora eu estava a mandar mensagem a dizer, malta, comete-se pé do barito. Foi, não foi. Uma espécie de baunilha que acompanha bem aquilo. Eu parecia quase uma espécie de gelado de derretido. E nós comemos Five Guys. Isto é o Airman para o Baraltene. É o Airman para o Baraltene. É o Airman para o Baraltene. É o Baraltene para o Baraltene. Não vamos aqui também estar a fazer publicidade, mas foi agradável. Por acaso eram umas batatas com tempero e paprika que não agradaram a ninguém. Mas foi interessante. Foi bom. Orange Velvet IPA da Lervic. Ninguém. Uma coisa bastante agradável. Depois vi uma da Lepomoceno, mas é muito pesada. 10%. Era uma porter, mas que estava mais no universo das Imperial Styles. Eu estou a sentir. Era assim meio as pesadas. Até mesmo da Japanese Rife Slager. Se é porque há uma edição especial que tu leste uma vez, mas não... Por acaso, primeiro fizemos um vídeo exatamente deste género de gajo e tudo que acabais de tornar. Pronto, isso é isso. É isso. Eu estou a sentir que a seleção vai longe e esta amizade não sei se vai. Porque ontem, o Manuel agora pode estar com esta postura de mais leve. Mas quando o Manuel começa a perceber que tu vais mesmo sozinho, a atitude dele foi eu não acredito que este gajo vai ser humano. Eu não acredito. Eu não acredito que este gajo... Não, eu valorizei. Agora, eu sou uma pessoa que padece de uma forma profunda de fama. Quando alguém está a fazer uma coisa e eu não estou, eu fico mesto, 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 E tu vais te divertir sem mim. Pá, também não sou um gajo que gostas de abandonar, não? Tipo, então, agora o gajo que sabe. Não, pá, mas eu tive quase que a pegue com ele. Mas tu olhaste tudo lá para mim para uma cara de mal. Eu estava me destruído, eu estava muito cansado, como tu aliás agora. Tu tens assim. Mas tu és um bocado fascista. Então vamos mais uma hora. Deixa eu falar. Argumenta. Tu és fascista na amizade, ou seja, tu é. Imagina, tu estavas cansado e achavas que o melhor para ti era ir dormir. E quiseste fascinar toda a gente com essa opção. Por isso é que és fascista. Por acaso não. Chama-se filho único. Não. E tu disseste, malta, temos que ir. À manhã temos que trabalhar. Portanto, o Diogo não vai. Carlos, estás a pensar e com ele? Tu não vais descansar comigo para o quarto. Tu vais de coisa. Mas eu não estou a fascinar com esta hipótese que a mim vai avogais aqui e já a dormir. Tu dás-me uma goma de uma loutonina e vamos já a dormir. Tu não vais. Tu não vais. Tu não vais ficar fascinado com esta coisa. Tu não vais ficar fascinado com esta coisa. Por exemplo, eu de um fascista. Ninguém se faz divertido. É o que faltava. Eu tenho sono. Tu estás farto de fascinar pessoas. Eu tenho o nosso sono. O sono de todos nós. Tu ia votar o que nenhum de nós tem. Não faz sentido, agora estamos a contrariar isso. Tu tens. Portanto, eu acho que nós, mais um ou dois dias, eu acho que nós íamos começar, ou seja, vamos começar a chamar fascista. Porque és um fascista. O teu objectivo é fascinar as pessoas com os teus devaneios e com as tuas convicções. Fascista e fascina. Está-te nervoso? Fico esclarecido. Não está certa a conjugação. Fico esclarecido para o próximo episódio. Aguardem pelo vlog que sairá, que terá questões muito relevantes sobre luta de classes. Serão lá explodadas. E é isso. E é isso, olha, malta. Temos que descansar para a música. Vamos embora. Voltamos a irmos. Temos lá em sexta-feira. No pós-match contra a França. Contra a França, em Hamburgo. Estudado flutuário. Eu adoro flutuários. Eu liso França. Diz-se França. Em Hambúrguer. Se quer sentar o mesmo jogo, eu digo França, eu digo Hambúrguer. Eu digo Alemánia. E fazemos aqui todo o nome com locais e divertimos as pessoas lá em casa. Entendo. Então pronto. Paul Encoura. mobilizou. Paul Encoura... Pelo instante ao final do canal. Tchau, gente. Todos esses pensamentos juntos chamam ideias e lopos. Tchau, gente. Todos os Elijahs coucham diante para tudo.